Estou aqui em frente à escola Castelinho, onde meus filhos estudaram e acabei de votar. Votei com muita consciência, cumpri meu dever. Isso é o exercício da cidadania. Votei no presidente, no senador, no governador, nos deputados estaduais e federais. A democracia é o nosso sistema que surgiu na história da humanidade. E por isso, defender a democracia é defender as nossas vidas.